Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio Olha o almoço! Hoje é quinta-feira, né? 7 de dezembro de 2017 É a primeira semana do mês de dezembro, né? Primeira semana Vamos almoçar? Vamos comer? Eu fiz uma polenta aqui na panela de pressão E vou tirar agora e colocar no prato Eu já coloquei aqui no prato Uma pimenta Olha aqui a pimenta aí, ó É, eu gosto de uma pimenta, hein? Hoje não é malagueta não, é outra pimenta Então, eu fiz uma polenta Essa polenta com pimenta Quase que rima, né? Polenta com pimenta Olha aqui, né? Polenta amarelinha Ela tá amarelinha e meio vermelhinha também Porque eu aproveitei um caldinho de beterraba Para, assim, dar uma cor mais viva à polenta, né? Você coloca a polenta Olha aí, né? Polenta Coloquei no prato Já tem uma pimenta amarelinha E agora, vamos amassar a polenta Aí eu amasso a polenta que tá bem durinha Para pegar o gosto Dessa pimenta Vamos lá Vamos lá Acho que aqui já deu uma amassada boa Agora, vamos... Vamos fazer um desenho do prato Que eu tenho ali Olha aí Aqui Esse branco aqui que você tá vendo É o que que é? É um queijo É o queijo ricota, gente É o queijo sem sal Pouco, pouco sal Mas normalmente ricota Falou ricota Para mim é sem sal Olha aí É mais saudável, né? Porque o sal é o grande vilão da nossa saúde Assim como o açúcar também é Então, não tem É uma ricota Aqui, polenta bem durinha Amassadinha na pimenta Polenta na pimenta E aqui, vamos... Damos mais dois cubinhos Olha aí Um cubinho Mais polenta Mais dois cubinhos, né? Para enfeitar O prato Olha aí meu prato Dois cubinhos cortadinhos Mais um pouquinho aqui do lado Aqui A ricota É isso Agora Está tudo prontinho É só comer É o meu almoço Preparado Olha que prato bonito Olha 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 Vamos lá Vamos ver como é que está De pimenta Sabor aqui Vamos ver o O ardido da pimenta A paz de Cristo Jesus Para todos vocês Que todos Que todos também Tenham O seu alimento Em sua casa Olha Aqui o meu Meu queijinho ricota Com orégano É Tem um orégano De meio Olha Tá bom Tá bom Já viu essa Polenta Com pimenta E queijo ricota Um prato Muito perfeitado Vai entrar aí Num concurso Desse aí Num reality Show De refeições Inusitadas Vamos lá 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 A paz de Cristo Jesus Para todos vocês Que todos consigam ter O seu alimento Em casa Também Tá bom Para você do blog Repórter Paulo Maciel O blog Esporte Ponto com Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da Rádio